Ai, tem certeza de que o endereço é esse? Tenho sim. Eu acho. Porque senão, esse guarda da entrada não teria deixado a gente entrar. Mas é uma mansão. Eu não imaginava que a família da Angélica tivesse tanto dinheiro. Pois é. Esmeralda, eu queria te pedir um favor. Que você se comporte à altura, tá? É porque... Peraí, deixa eu ver. Como se eu não soubesse me comportar. Eu sei, já sei. O que eu quero pedir é que... Não vá dizer onde trabalha e que você dança. Naquele lugar assim. Ai, por favor. Renato! Esmeralda! Oi! Tudo bem? Que legal te ver. Muito bem. Igualmente. Olha, madrinha, eles são os amigos do José Luiz. E meus também. Renato Solaris, as ordens. Ah, Renato. É que ele também mudou o nome, se lembra? Era Garcia. Ah, então... Você é o grande amigo que arriscou a vida... Para que o José Luiz conseguisse escapar das autoridades? Muito prazer. Não, não faça essa cara. Minha madrinha já sabe de tudo. E ela vai ajudar vocês dois. E esta garota tão linda, quem é? Eu sou Esmeralda Ramos. Muito prazer em conhecê-la, senhora. A sua casa é maravilhosa. É muito linda. As suas ordens. Obrigada. Você não sabe da maior madrinha. A Esmeralda trabalha num lugar... Onde faz uma dança sexy. Ela vai tirando toda a roupa. Não é incrível? Olha, eu não disse nada, viu? Eu não disse nada, viu?